Falei galera, aqui é o King e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai conseguir baixar PLRs gratuitamente 0800 sem gastar nenhum real, eu vou te mostrar aqui sites pra você conseguir baixar esses PLRs da forma mais rápida e simples possível e poder vendê-los ainda hoje, beleza? Um vídeo bem rapidinho, mas que vai ser muito útil pra muitas pessoas, ok? Então antes de começar esse conteúdo, antes de realmente te passar todos os sites pra você conseguir baixar PLRs gratuitamente já deixa o like aqui embaixo, fechou? Deixa o like aqui, ó, só vir pra baixo aqui, deixar o seu like assim você consegue fazer com que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas, ok? Pra ajudar essas outras pessoas também e também se inscreve aqui no canal, tá? A gente tá com 19.300, eu acho, se eu não me engano e a meta é bater 20 mil até o final do ano então só se inscreve aqui embaixo, eu tô sempre postando conteúdos de qualidade assim como esse vídeo de hoje, beleza? Então agora sim eu vou passar aqui pro meu computador já, tô aqui no meu escritório e eu vou te mostrar agora todos os sites pra você conseguir baixar PLRs gratuitamente Então galera, é o seguinte, tô aqui dentro do meu computador já e como eu disse pra vocês eu vou te mostrar exatamente os melhores sites pra você conseguir baixar PLRs gratuitamente fechou 0.800, você não vai precisar gastar absolutamente nada pra seguir aqui e conseguir baixar os seus PLRs através desses sites Então inicialmente eu vou te mostrar os sites e além de te mostrar os sites, eu também vou te mostrar como que você vai utilizar esses sites porque é um pouco difícil assim, os sites são em inglês, né? Então acaba dificultando um pouco o acesso mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui pra vocês, ó e a cada site que for passando eu vou pedir pro editor também colocar o link, tá? quando eu for acessar então aqui, esse aqui é o primeiro site, eu pedi pro editor colocar o link aí na tela pra vocês e olha só, como que você vai navegar dentro desse site lembrando que no momento agora eu vou te mostrar como que você vai baixar os PLRs logo depois, lembrando que todos esses PLRs tem muita gente que me pergunta como eu consigo rodar no Facebook Ads sem bloqueios durante muito tempo e conseguir gastar muito dinheiro a ponto de conseguir esses resultados que estão passando aqui na tela, tá? que no caso são resultados que eu já postei lá no meu Instagram e continuo postando semanalmente pra você conseguir esse mesmo resultado, você precisa de perfis aquecidos e de qualidade, beleza? e hoje pra você conseguir perfis aquecidos de muita qualidade é bem simples, tá? é só você vir aqui, ó, na descrição o primeiro link da descrição é o meu WhatsApp, tá? é só você me chamar lá pra comprar o seu perfil já aquecido e de qualidade além de ter vários modelos de perfis lá dentro tem perfil com BM, perfil restabelecido apenas perfil também caso você queira depois da compra eu te envio uma playlist exclusiva mostrando todo um passo a passo que você deve seguir pra ter a melhor utilização do seu perfil, tá? então nessa playlist vai ter vídeo ensinando a como logar ensinando a como anunciar no Facebook ensinando a como evitar bloqueios tudo isso dentro dessa playlist exclusiva pra quem compra perfil comigo, tá? então, muito simples pra você que quer comprar perfil com segurança perfil de qualidade e já aquecido durante vários dias vem aqui na descrição o primeiro link é o meu WhatsApp, tá bom? só me chamar lá e agora sim, vamos pro vídeo vão ser baixados em inglês, né? na linguagem nativa e depois eu vou te ensinar como que você vai traduzir, né? além de baixar, traduzir esse PLR gratuitamente sem precisar gastar também nenhum real primeiramente, vem aqui, botão direito do mouse traduzir pra português o meu já tá traduzido você vem aqui, ó em ebooks e clica em ebooks gratuitos de PLR por quê? porque aqui nesse site também tem ebooks pagos, beleza? então, filtra pelos gratuitos a partir daqui o que a gente vai fazer? a gente vai encontrar alguns alguns PLRs disponíveis aqui pra gente, tá vendo? tem quatro páginas de PLR então você vem aqui vem na segunda página na terceira é só você ir pesquisando por quê? porque são vários nichos vários conteúdos diferentes no mesmo lugar, entendeu? então aqui vai ter conteúdo, sei lá pra pessoas que vamos supor dicas de saúde para sobreviver então esse aqui seria um ebook perfeito pra quem acabou de ter um filho aí ebook investido em você pra quem quer ter uma consciência financeira desenvolvimento pessoal enfim então são todos os ebooks de vários nichos diferentes no mesmo lugar então é bom você pesquisar certinho pra encontrar exatamente o que você quer então aqui como eu te falei, né? vai ter vários ebooks de diversos nichos diferentes e agora eu vou escolher um pra mostrar pra vocês como que você pode baixar e se funciona mesmo, né? eu vou mostrar aqui na prática pra vocês vamos pegar, por exemplo esse ebook aqui, ó esse daqui riqueza verdadeira fortalecida muito provavelmente vai te ensinar como ganhar dinheiro enfim formas, maneiras pra você ganhar dinheiro aqui tá a descrição aqui também tem a quantidade de páginas a licença e tal aqui você pode ler também e aqui pra você baixar é só você clicar em download tá bom? clicou já baixou vou abrir aqui agora pra vocês normalmente você vai ter que extrair a página beleza? extrair agora eu vou entrar aqui na página vem aqui nessa segunda página vai vir nome com essas duas páginas você vem nessa segunda e aqui você vem e clica em abrir, tá? aqui é o documento PDF vou abrir com o Google pronto aqui tá o ebook tá bom? deixa eu tirar um pouco do zoom aqui pra vocês verem aqui tá o ebook tudo certinho tem um índice tudo já pronto, tá bom? o que você teria que fazer? é só traduzir esse ebook e começar a vender depois eu vou te mostrar como que você pode traduzir também ok, já enrolamos bastante agora vamos partir pro segundo site esse aqui é o segundo site e olha só como que a gente vai fazer a pesquisa aqui dentro desse site o site não tá traduzido então você pode vir aqui em traduzir pra português todos os sites estão no seu idioma nativo a gente tá baixando os ebooks de sites gringos beleza? e aqui você vai vir aqui passar o mouse nesse ebooks e aqui você vai clicar em ebooks gratuitos de PLR que tem vários e vários nichos olha só tem 37 páginas então é só você vir aqui navegando igual eu fiz no outro site que você vai encontrar diversos e diversos PLRs e com certeza tem o PLR do seu nicho aqui vamos pegar aqui o PLR que eu acho que vai ser interessante ó sete passos simples pra obter lucros com o PLR então é um próprio ebook PLR que vai te ensinar a ganhar dinheiro com isso então aqui dentro da página do ebook novamente vai ter toda a descrição vai ter também além da descrição a licença o arquivo de origem e tal vai ter também algumas outras informações se página de vendas tá inclusa ou não de qualquer forma aqui é o que tá onde a gente quer né onde a gente quer chegar e tal onde a gente quer realmente acessar que é o link de download então clicou em download automaticamente vai baixar o ebook aqui também novamente é só extrair e abrir o ebook tá bom? muito simples mesmo lembrando que esse aqui é um dos vários ebooks que tá disponível aqui nesse site terceiro e último site mas não menos importante PLR Minds esse site ele é o único site que permaneceu aqui desde a última vez que eu gravei eu gravei um vídeo há um tempinho já faz uns dois meses ou três não sei e tá quase batendo 100 mil visualizações inclusive esse vídeo onde eu ensinei como baixar PLR de graça e nesse vídeo eu ensinei a baixar PLR com esse site esse site aqui é o único que continuou funcionando os outros todos pararam de funcionar acho que justamente porque da demanda muita gente foi ali tentando baixar naquele site e muitos pararam de funcionar só que o PLR Minds ele continuou funcionando então olha só aqui no PLR Minds e aqui você vai clicar em Free PLR Products ok? clicou aqui e aqui você vai clicar novamente em Free Ebooks White PLR tá? aqui no caso são os PLRs de fato para o With Label Rights que é a licença que a gente quer a gente vem em traduzir também novamente isso aqui já tá manjado né? a gente tem que traduzir o site justamente porque é um site gringo e aqui você pode baixar novamente o que você bem entendeu o que você mais gostar aqui o nicho que você quer trabalhar de fato pessoal 15 principais maneiras para economizar dinheiro um ebook sobre renda extra sobre consciência financeira educação financeira de fato como prosperar em tempos difíceis isso é legal também eu vou clicar aqui nesse é padrão descrição do produto vai ter também algumas questões se é grátis se não é também os direitos de marca própria que no caso é o PLR direitos de revenda própria a data de adição esse aqui é bem antigo esse ebook inclusive tem outros mais recentes e aqui para você baixar é só clicar em download é básico você vai ter outros diversos produtos aqui para você eu baixei só um aqui e como vocês puderam ver ele tá aqui ó abrir com o Google esse é o produto normalmente ele vem com a página e tal aqui também tem o textinho enfim agora como que você vai traduzir ebooks PLR agora como que você vai fazer isso e principalmente de graça porque até aqui eu te ensinei como que você vai fazer tudo isso de graça então não faz sentido eu te mostrar uma tradução de ebooks que seja paga não faz sentido algum bom para você traduzir os seus ebooks PLR de graça eu vou te ensinar a forma de como você pesquisar esse tipo de site o site que faz a tradução você vai simplesmente vai pesquisar o seguinte traduzir documento PDF porque que eu não vou mostrar o site porque existe diversos sites tá bom e aí você vai normalmente escolher os sites que estão aparecendo aqui por primeiro que não seja patrocinado que não estão sendo anunciados né esses patrocinados aqui as pessoas estão anunciando para propagar isso aqui normalmente eu utilizo esse que é o Online Doc Translator ou Small PDF tá bom esses dois mas eu estou curtindo mais o Small PDF porque que eu não mostrei especificamente esse site aqui para vocês porque antes eu gostava mais desse aqui entendeu do Online Doc mas hoje em dia eu não gosto tanto dele e eu gosto mais desse daqui que é o Small PDF enfim pesquisa não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo mas pesquisa e vê o que é melhor para você e qual site que traduz melhor normalmente a tradução vai ser a mesma mas pode ser que algum não esteja funcionando no momento sabe então eu vou vir aqui em traduzir PDF e aqui ele vai traduzir pelo próprio Google Tradutor então é uma tradução bem simples de ser feita você clica aqui em procurar os seus arquivos eu vou pegar aqui eu já tinha separado esse produto vou até mostrar para vocês ele né esse produto que ele está em inglês e tal esse aqui é o produto exatamente para vocês pensarem que ele não está em português e tal é um produto que vai te ensinar também a adquirir riqueza e tal por isso que tem esse saco de dinheiro aqui e tal e aqui tem todo o conteúdo dele beleza então pode ver que está em inglês obviamente aqui vou procurar os arquivos e tal e vou selecionar esse ebook que é o ebook que eu mostrei para vocês agora clicando em traduzir pode demorar um pouquinho mas é questão de menos de um minuto dois ali já está traduzido completamente o documento obviamente que vai depender também do tamanho do ebook né agora você clica aqui em fazer o download da tradução clicou aqui agora olha só eu vou abrir agora vou abrir com o Google aqui também olha só todo o conteúdo já foi traduzido o editor se esforçou para garantir o da tela é um som aqui para vocês conseguirem realmente ver que está totalmente traduzido ok muito simples mesmo totalmente traduzido de graça não tem gasto nenhum 0800 então você aprendeu ainda nesse vídeo de hoje como que você vai baixar o seu PLR gratuitamente como você pode traduzir também eu já fiz um vídeo separado só mostrando como traduzir ebooks PLR se ficou alguma dúvida você pode acessar beleza está aqui no canal mas aqui também já está tudo bem simplificado para você de qualquer forma por esse conteúdo já deixa o seu like aqui embaixo foi um conteúdo mais rapidinho estou gravando esse vídeo aqui num domingo num tempinho que eu encontrei para gravar porque realmente a rotina estava encorrida por aqui de qualquer forma trouxe esse vídeo para vocês por mais que foi um vídeo bem mais rapidinho aqui aqui está o conteúdo já traduzido espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje mostrei todo um conteúdo de uma forma mais simplificada para vocês espero que você tenha curtido tamo junto e valeu